Opa, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Você com Renda. Uma série de vídeos e encontros que a gente vem passando para vocês, conceitos, estratégias e reflexão para você se tornar um investidor com renda. Mas, Matheus, o que é um investidor com renda? É uma pessoa comum que quer colocar o seu dinheiro para trabalhar para ela, ou seja, receber uma renda passiva todos os meses e, assim, alcançar a sua independência financeira através dos fundos obliários. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os riscos dos fundos mais comentados no mercado de fundos imobiliários. Comigo está aqui o Tiagão. Está um pouquinho rouco, mas a gente vai botar para quebrar hoje. Vamos, né, Tiagão? Exatamente, turma. Estou um pouquinho rouco hoje, faz parte. A semana inteira dando consultorias, conversando bastante, fazendo bastante reuniões. Então, naturalmente, chega no final da semana, a gente já fica com a voz um pouco mais cansada, digamos assim. Mas no quadro de hoje, como o Matheus comentou, a gente vai estar falando sobre os riscos dos fundos imobiliários mais comentados na Bolsa, querendo ou não, são aqueles queridinhos do mercado que você sempre vai ver em algum Instagram, alguém publicando, em algum canal do YouTube, alguma influência falando e que, naturalmente, você precisa entender. Esses fundos mais comentados, eles têm riscos atrelados altíssimos e que a gente vai entender tudo isso no vídeo de hoje, para que você, investidor, não seja impactado ou, caso invista nesses fundos, tenha ciência de cada um deles. Vai dizer que você não conhece sobre o HCTR11, sobre o RPR11, o TORD11, o DEVA11. Certamente você já ouviu falar sobre esses fundos, os fundos mais comentados no mercado de fundos imobiliários, só que eles têm riscos e você precisa estar ciente sobre isso. Você precisa entender o que está por detrás desses fundos. Então é isso que a gente vai trazer hoje por aqui. Perfeito. E, turma, vamos lá. O que a gente precisa entender logo? Quando a gente vê os fundos mais comentados, se você for parar para olhar os queridinhos, algo que eles têm em comum são o fato de pagarem altos dividendos. E se tem algo que a gente comentou para vocês na live mentoria que a gente fez nesta terça-feira e que acontece todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, na live mentoria desta terça-feira a gente começou falando sobre os três erros do investidor iniciante. E o primeiro erro do investidor iniciante foi justamente escolher os fundos que pagam mais. Então é justamente por isso que vocês vão precisar entender que os fundos queridinhos ali do mercado, os mais comentados, geralmente, a sua grande maioria, são fundos que pagam altos dividendos. E por que os investidores iniciantes, quando chegam no mercado de fundos imobiliários, tendem a ir para esses fundos? Primeiro é importante a gente entender como é que esses investidores chegaram no mercado de fundos imobiliários. Quando a gente pega de 2015, 2016, onde a gente tinha no país uma taxa altíssima de juros, a gente pegou do ciclo de 2016 a 2019, 2020, uma queda nessa taxa básica de juros, chegando ao patamar de 2%, que foi a nossa mínima histórica. O ponto é, quando os investidores aqui no Brasil, principalmente de renda fixa, que lá em 2015, 2016, a gente tinha aproximadamente 80 mil, 100 mil investidores em fundos imobiliários, quando a gente viu essa taxa básica de juros caindo, os investidores da renda fixa começaram a caminhar para a renda variável, porque queriam realmente buscar rentabilidades, já que a renda fixa já não estava pagando tão bem. Então, quando eles caminharam para a renda variável, onde foi a porta de entrada? No mercado de fundos imobiliários. E, naturalmente, começa a se comparar. Eles vão comparar quanto é que a renda fixa está rendendo e vão ver quanto é que o mercado de fundos imobiliários está rendendo. Mas o ponto é, naturalmente, eles vão buscar pelos fundos que estão pagando mais. Que estão pagando mais. Então, esse é um dos riscos de quem está chegando agora no mercado de fundos imobiliários de ir justamente para esses fundos que estão pagando mais. Mas antes, você que está chegando aqui agora nesse vídeo, que ainda não sabe direito como é que funciona o mercado de fundos imobiliários, vamos tentar aqui te explicar de maneira breve o que são os fundos imobiliários, quais são os tipos, porque vai ser importante para a gente entender que os riscos dos fundos imobiliários estão muito atrelados a um tipo de fundo imobiliário. Em sua maioria, os mais arriscados estão ali dentro de um tipo, de um segmento e que a gente vai entender melhor nesse vídeo. Então, vamos começar falando, Matheusão, o que é que são os fundos imobiliários. Explica aqui para a galera de maneira simples. Tá, tá. Vamos nessa, vamos nessa. O fundo imobiliário, ele nada mais é do que você realizar investimentos imobiliários de maneira mais eficiente. Eu gosto muito de bater nessa tecla. É você realizar o investimento imobiliário através de uma ferramenta chamada fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário nada mais é do que uma ferramenta para você investir em um fim. O fim seriam os imóveis ou ativos relacionados, por fim, a um ramo imobiliário. Então, o fundo imobiliário nada mais é do que você investir em uma... Você se constitui um fundo imobiliário através de um gestor e o administrador. O gestor vai ser alguém que vai gerir o seu patrimônio. O administrador vai ser aquele cara fiduciário, vamos dizer assim, aquele cara que vai cuidar da parte burocrática, vai ver se o fundo está seguindo o regulamento, a gestão toda. Mas eles vão ser as peças fundamentais que vão cuidar do seu dinheiro. E a partir disso, a gestão vai trabalhar para trazer resultados para você. Então, o fundo imobiliário nada mais é do que isso. Então, você não vai ter dor de cabeça de cuidar de um inquilino quando você investe em imóvel. Lidar com ele, lidar com vacância, lidar com inadimplência. Tudo isso vai ter alguém que vai estar responsável. Certo? Então, o fundo imobiliário, você investe em imóveis de maneira mais eficiente. Eu bato muito nessa tecla. Porque você investe em imóveis e recebe uma renda mensal todos os meses. Quando você investe em um fundo imobiliário, todo mês você vai receber uma renda. É como se você tivesse um aluguel para receber. Todo mês você vai receber um aluguel. E o fundo imobiliário é assim. Todo mês você vai receber uma renda isenta de posto de renda. Então, o grande segredo do fundo imobiliário, que a gente bate muito nessa tecla, é exatamente isso. Você receber uma renda passiva mensal. Todos os meses vai estar caindo dinheiro na sua conta, no seu bolso, que são os rendimentos, são os dividendos. Todo mês, todo mês. Não tem mês que não paga. Todo mês o fundo imobiliário paga. Tem casos de fundos que desde 2010, todos os meses pagaram. Então, isso é um mecanismo muito importante para você que está caindo ao cansaço em independência financeira. Você vai receber uma renda passiva mensal. E você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. Isso é fantástico. E o fundo imobiliário é um dos únicos ativos que conseguem proporcionar isso para você. Então, você vai receber o dinheiro na sua conta e você vai fazer o que você quiser. Quer pagar uma conta de luz? Quer pagar uma conta de água? Quer pagar o IPTU? Quer investir em mais cotas de fundo imobiliário para depois começar a receber mais? É o segredo. É isso. Perfeito. E como é que a gente gosta de fazer essa analogia? Para ficar mais claro ainda, você que está chegando agora e ainda não entende 100% com fundo imobiliário, imagine que você queira comprar um imóvel na sua cidade e colocar para alugar. Você pode fazer isso sozinho. Você compra lá o imóvel, coloca para alugar, o inquilino vai pagar os aluguéis todos os meses e ponto. Mas você teria a possibilidade de fazer isso com alguns sócios. Você poderia juntar algum amigo, algum familiar, uns 3, 4, 5, comprar um imóvel, alugar para um inquilino, esse inquilino iria pagar aluguel e vocês iriam dividir entre si. Como vocês iriam dividir entre si, naturalmente o investimento que vocês fizeram também foi dividido. Mas existe a possibilidade de você fazer isso através da Bolsa de Valores, que seria através dos fundos imobiliários. Então você, com milhares de outros cotistas, tem fundo na Bolsa hoje que tem mais de 400 mil cotistas. Você pode comprar participação em imóveis de altíssimo padrão, imóveis que jamais você, investidor, pessoa física, conseguiria comprar sozinho. Então você faz isso com milhares de outros investidores. O fundo vai lá, junta todos esses investidores e compra esses ativos. Esses ativos, esses imóveis, vão ter vários inquilinos que vão pagar os aluguéis para o fundo e o fundo passa para você que é cotista. Como o Matheus falou, dentro do fundo você tem a figura do gestor e administrador, que vão cuidar das partes burocráticas para você. Então é uma forma muito mais eficiente e inteligente de você investir em imóveis, porque você também já consegue começar a investir a partir de R$100. A partir de R$10 já tem fundo hoje sendo negociado. Então é por isso, basicamente aqui trazendo uma analogia rápida para você do investimento em imóveis, é assim que você investe em fundos imobiliários. Mas, como a gente viu, eu falei para você que vários investidores chegaram na renda variável, decidiram investir em fundos imobiliários por conta dessa renda que ele estava entregando e que era muito mais elevada do que o mercado de renda fixa que vinha caindo. Mas com isso, o investidor entra no mercado de fundos imobiliários e acha que é tudo igual. Ele acha que é tudo igual. Seja fundo, a gente vai ver que tem vários tipos, já vou comentar isso com vocês. Então ele investe em qualquer fundo, achando que todos são iguais e busca naturalmente aquele que paga uma maior renda. Mas existem tipos, então comenta aí quais são os tipos de fundos imobiliários. Exato, exato. No mercado de fundos imobiliários, basicamente, a gente tem quatro tipos de fundo, certo? E lembrar que não é uma classificação formal, essa tipologia dos fundos. É uma classificação informal que o próprio mercado já entendeu. Se você pesquisar no Google, se você falar com o gestor, se você falar com o cotista, qualquer pessoa já entendeu sobre essa tipologia no mercado, certo? É uma classificação informal, mas todo mundo já fala, comenta e se refere aos fundos imobiliários dessa maneira. O primeiro tipo de fundo que existe são os fundos de tijolos, certo? Ou seja, eles investem predominantemente em imóveis e conseguem investir para quê? Para obter a receita através do aluguel. Você tem um imóvel, você tem um prédio comercial, você vai alugar sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. É dessa maneira que o fundo de tijolo vai concentrar a sua receita. Então o fundo de tijolo não dá mais nada do que isso. É você investir em imóveis, mas com o objetivo muito claro de receber uma receita através do aluguel. Então você tem desde imóveis logísticos, imóveis de prédios comerciais, como eu comentei para vocês, imóveis até de renda urbana, a gente tem imóveis educacionais, hospitais, a gente tem mercados, lojas de varejo de rua e ainda assim a gente tem outros segmentos que estão a crescer, estão a introduzir ainda mais no mercado de fundos imobiliários, mas nada mais é do que isso. Até shoppings a gente visualiza também no mercado. Em seguida, a gente tem os fundos de papéis. Fundo de papel, nada mais nada do que você investir em dívidas imobiliárias, certo? Investir como se fosse uma renda fixa, mas uma dívida imobiliária mais conhecida como CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário. Então o fundo de papel tem essa característica muito forte, que é investir em dívidas imobiliárias e é algo que a gente vai concentrar e vai falar um pouco mais sobre isso. Porque você pode prestar uma dívida imobiliária para uma empresa grande, um exemplo, uma Petrobras da Vida, uma BRF Foods, um Itaú, o que seja. Não é difícil o Itaú pegar um crédito, mas a gente pode prestar dinheiro para essas pessoas, mas a gente também pode prestar dinheiro para pessoas de instituições, que podem ter alguns problemas a mais. Então é isso que a gente vai concentrar e falar sobre isso, operações mais arriscadas. Então a gente tem os fundos de tijolo, como eu comentei, investem em imóveis para receber uma renda através do aluguel. Fundo de papel que investe em dívida. A gente também tem os fundos de fundos. Fundo de fundo nada mais nada do que investir, é um fundo que investe prioritariamente em cotas de outros fundos imobiliários. Então ele tem um fundo ali e ele vai investindo em cotas. Seja cota de fundo de tijolo, no caso aí tem fundo de shopping, fundo de mercado, fundo de prédio comercial. Então o fundo de fundo tem essa característica, investir em cotas de outros fundos imobiliários. E o quarto e último, que a gente menciona, é o fundo de desenvolvimento. Ele investe prioritariamente na construção de um imóvel. E quando ele constrói esse imóvel, o objetivo final dele, de maneira geral, é vender esse imóvel. Então o fundo de desenvolvimento tem essa característica, ele constrói, desenvolve aquele imóvel e, por fim, ele vende aquele ativo. Agora, essas são operações também arriscadas no mercado. Todo mundo sabe muito bem que existem riscos dentro do Brasil de estar construindo, de estar exposto a ativos como esse. Então esse é um ponto também mais teriscozinho que a gente vai concentrar e vai falar. Então só recapitulando, fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundo e fundo de desenvolvimento. Perfeito. E agora que o Matheus falou desses quatro tipos e que vocês viram que é uma classificação informal, mas que já é entendido claramente por todos os participantes do mercado, seja investidores institucionais, profissionais, investidores de pessoas comuns, foi uma forma mais fácil de comunicar. Matheus até entrou um pouco mais falando que existem o quê? Segmentos. Quando a gente vai estar falando de um fundo de tijolo, no final ele está investindo em um imóvel. Mas em que atividade fim aquele imóvel está? Então você tem segmentos dentro dos fundos de tijolos. Um fundo de shoppings, ele vai investir, obviamente, em shoppings. Ele compra shoppings e recebe os aluguéis todos os meses, das lojas, recebe participação nas vendas, tem também uma parte do estacionamento que ele recebe com os carros que entram. Fundo de galpão logístico, tem galpões logísticos na sua atividade. Fundo de lares corporativas, que são os prédios comerciais. E assim a gente tem um grande número de segmentos dentro do tipo de tijolo, certo? A gente tem até de cemitérios, hospitais. É um vasto segmento. Mas quando a gente falou dos tipos, um dos tipos que a gente comentou são os fundos de papel, que Matheus falou que estão atrelados a dívidas. E quando a gente está falando dessas dívidas, naturalmente, a gente está falando de dívidas, você tem um risco maior por trás. O ponto é, dentro dos fundos de papel, a gente tem fundos com estratégias diferentes. Então a gente vai ter fundos que vai ter uma estratégia de pegar essas dívidas, esses CRIs, esses recebíveis imobiliários, que tem uma qualidade de crédito maior, que a gente costuma chamar de high grade. Tem outros que tem uma estratégia de pegar ali um middle risk, que seria uma estratégia mais intermediária, não seriam necessariamente com tanto risco quanto os high yield, que é o próximo que eu vou comentar, mas também não teria uma qualidade de crédito tão alta quanto o high grade. Isso está atrelado às taxas dos indexadores que a gente já vai comentar. E você tem os high yield, que naturalmente são aqueles fundos que pagam mais, mas que têm um risco maior. E esse risco está atrelado à qualidade de crédito daquele devedor por trás do CRI. E qual é o grande ponto? Quando a gente fala dos fundos mais comentados na Bolsa, se você for pegar a sua maioria dos que são grandes comentados, em suma, a maioria está ligado a fundos de papel que têm características high yield. Então o investidor recente de fundos imobiliários, ele entra atraído no mercado de fundos imobiliários quando ele vê aquele fundo que está pagando mais. Então o que é que ele vai olhar? Qual é o yield que aquele fundo está me entregando? O que é que seria o yield? Quanto de rendimento aquele fundo me entregou nos últimos 12 meses em relação ao preço da minha cota? Essa conta que você vai fazer. Quanto ele entregou nos últimos 12 meses? Isso é dividido pelo valor da cota atual. Quando você vai pegar a maioria desses fundos, a yield, entregaram rendimentos acima de 12% ao ano nos últimos 12 meses. Tem fundos que pagaram 18%, 20%. Mas é claro que não existe bobo no mercado. Se esse rendimento entregado está sendo maior, naturalmente existem riscos atrelados a esses fundos. Então a gente vai comentar com vocês aqui alguns fundos, desses que são os queridinhos do mercado de fundos imobiliários, que muita gente comenta, que influências comentam, inclusive muitas vezes recomenda você iniciante investir, mal ele sabe que está te recomendando algo que tem um extremo risco e que talvez dê um fácil sentido para o seu perfil de investidor. E a gente vai entender para vocês o porquê que esses fundos têm riscos maiores. Então vamos começar comentando um pouquinho sobre esses fundos, quais são os riscos, o porquê que eles têm esses riscos. Perfeito, perfeito. A gente já introduziu e deu uma clareada melhor para vocês, que é o quê? A gente tem, talvez, eu digo, porque assim, tem fundo de tijolo que possuem risco, Matheus? Tem fundo de tijolo que possuem risco, Thiago? Tem. E agora a gente precisa entender quais riscos são e que características são. A gente teve casos de fundo de tijolo pagando um pouco a mais, só que são casos ali que não são tão comentados no mercado. São casos que as pessoas passam desapercebidas, não visualizam tanto. A gente fala muito que você quando investe em um fundo de tijolo tem que investir em um fundo multi, 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 multimóveis, multi inquilinos e multiregionais. E naturalmente isso já diversifica, dilui bastante o seu risco, certo? Mas o foco concentrado hoje do nosso papo, da nossa conversa, como a gente próprio viu, o nome do título é os fundos mais comentados no mercado de fundos imobiliários. E desses, o próprio Thiago comentou, são os fundos de papel que tem uma característica muito clara, que é o high yield, certo? E só para complementar, tem um ponto que você falou, o risco de crédito. O maior risco de todos, o maior risco de todos de um fundo de papel, certo? Está atrelado ao risco de crédito. Então o Thiago falou, tem os fundos high grade, que tem um risco baixo de crédito, tem um fundo middle risk, que é um fundo que tem um médio risco, está um intermediário, e tem um fundo que é high yield, que tem um alto risco de crédito. O risco de crédito nada mais é do que a capacidade que aquele devedor tem de honrar os seus compromissos, tem de pagar. O risco de crédito ainda é de implência. Aquela pessoa não pagar, a gente comenta muito no mercado default, desculpa, default, o cara não pagar a dívida que ele tem. E isso é um risco, porque se eu tenho uma dívida atrelada a ele, e ele não me pagar, o fluxo ficar difícil, o fluxo ficar ruim. Então os fundos de papel high yield, ele tem essa característica, tem um alto risco de crédito. Por quê? Porque eles investem em operações mais arriscadas, vamos falar assim. E é exatamente isso que a gente vê em alguns fundos imobiliários. Então a gente já iniciando e comentando um pouco, exemplo, o HCTR11. O HCTR11 certamente é um dos fundos mais comentados na Bolsa. Fundo que inclusive passou por mudanças bem relevantes no mercado. Mas, certamente, é o fundo mais comentado. Ele tem essas características de investir em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, como eu comentei as dívidas, com características high yield, mas é CRIs pulverizados high yield. Matheus, o que é um devedor? No caso, é um devedor. O que é um devedor pulverizado? É aquele CRI que dentro dele não tem só um devedor. São... É uma grande, na verdade, né? Eu ia falar só, né? Centenas. Elas são inúmeros devedores ali dentro. Então, um exemplo. Vamos deixar mais claro aqui pra vocês, falar de realmente uma coisa mais concreta. Vamos lá. O HCTR11, ele tem uma característica de investir muito, né? Tem um capital muito relacionado ali a operações de quê? De loteamento em multipropriedade. Matheus, o que é um loteamento? Loteamento são os lotes que acontecem ali nos interiores do país. A gente está fazendo lotes ali. Um exemplo, Minha Casa Minha Vida, que vai dar uma residência pra 500, 600, 700 pessoas. Um exemplo. Então, o HCTR11, ele tem essa característica de investir em loteamento. Quando ele investe em loteamento, ele tem diversos devedores ali dentro. Ele tem 500... Dentro de um CRI, tem casos de ter 500, 600, até 900 devedores. Mas são aqueles devedores que pagam uma parcelazinha de 200, 300, 400 reais. Certo? E então, são operações naturalmente mais arriscadas. Você tem um nível de inadimplência que já acontece. É só entender até o quão é aceitável. Agora, tem outro ponto também. O HCTR11, Thiago, que é essa característica, ele investe muito também em multipropriedade. O que é multipropriedade, Matheus? É quando você investe, por exemplo, em resorts. A multipropriedade, na verdade, é uma concepção, uma definição um pouco diferente de forma formal. Mas é meio que sua segunda casa, seu momento de lazer. A multipropriedade tem muito essa característica, um local de lazer. Então, é um resort. São hotéis. É muito essa característica. E lá dentro dessas operações, você tem um risco de crédito muito alto. Porque você pode ter compradores ou não de comprar aquele condomínio, de comprar aquele loft, de comprar aquela multipropriedade, aquele hotel. Então, quando a gente visualiza, quando a gente olha para um fundo imobiliário que tem uma característica de investir prioritariamente o capital dela em ativos de loteamento e multipropriedade, a gente consegue visualizar que tem um nível de risco bem alto. E isso você consegue visualizar, realmente, se você pegar uma carteira e olha assim, ah, aquele fundo ali, a taxa de juros dele é IPCA mais 15, IPCA mais 12, IPCA mais 20. 20 não, mas assim, IPCA mais 10. Não, tem casos. Porque assim, são casos isolados. Mas, assim, um exemplo, a taxa média do HCTR11 é inflação, no caso do IPCA, aproximadamente mais inflação, mais 10,5, 11%. Então, vejam que é uma taxa mais elevada. Isso, não tem como. Assim, uma taxa bem elevada e, assim, você consegue visualizar que são operações mais arriscadas. São operações que, naturalmente, têm um risco a mais de crédito ali por trás. Exatamente. E o investidor, ele precisa ter essa concepção, ele precisa ter essa sensibilidade. Você está investindo em um ativo que está entregando muito retorno, pô, Tiago, 1,5% ou 2% ao mês? Cara, liga o botão de alerta. Tem um risco a mais ali, tem um risco embutido que talvez você não esteja visualizando. Então, a gente fica até um pouco preocupado porque tem muito novo investidor no mercado que não sabe nem o que é um CRI, o que é um certificado de recebível imobiliário, que é uma dívida. Tem muito investidor que não sabe nem como é que funciona uma operação de loteamento, como é que funciona uma operação de multipropriedade. Não sei se você já tiver essa experiência, quando você vai em um resort ou alguma coisa do tipo, o pessoal vendendo alguma coisa para você lá no quarto, vendendo isso. É uma cerimônia muito grande, é uma brincadeira que tem o champanhe, tem isso, tem aquilo. Então, para você ver o nível de glamourização desse segmento de multipropriedade, é um nível extremamente arriscado. Então, o investidor precisa ter uma ciência sobre isso, que existem operações ali dentro que têm um nível de risco alto. Agora, inclusive, o HCTR foi para uma operação que foi uma operação um pouco mais diferente ali dentro, ele investiu um capital muito grande, ele alocou um capital muito forte dele em uma operação de shopping. Ele fez até um fundo imobiliário para isso, que é o XBXO11. Ele fez um fundo imobiliário, dizem que é o shopping na madrugada lá em São Paulo, uma brincadeira que tem. Mas é uma operação o quê? O HCTR tem essa característica de pegar umas operações mais arriscadas. Ele realmente está atrelado ao risco. Até então, deu tudo certo. Mas o investidor precisa estar ciente que pode vir acontecer algum ponto, pode vir acontecer alguma coisa. Perfeito. Exatamente, Tom. E qual é o grande ponto? Só para vocês entenderem, a gente vai até voltar aqui uns passos atrás. Quando a gente está falando de um fundo de papel, a gente falou que é um CRI, certo? Um CRI, ele é uma dívida. E é o título de renda fixa. Na renda fixa, quando você vai olhar, se aquela renda fixa está pagando mais do que a média, ela tem um risco maior. Então, é por isso que quando você vai olhar o CDB de um banco tradicional, o CDB do Banco Itaú, o CDB do Banco Santander, do Banco do Brasil, você vai encontrar ali 100% do CDI, 90% do CDI. Mas quando você vai para os outros bancos menores, é por isso que aqueles bancos menores, às vezes, te oferecem uma taxa maior. Então, CDB Agibank, por exemplo, 120% do CDI. CDB PagSeguro, 130%, 150%. Então, essas taxas maiores são justamente porque tem um risco maior. Nesse caso, é um risco assim, daquele banco quebrar, aí você tem a garantia do FGC. Enfim, mas quando a gente está falando aqui dos CRIs, foi como o Matheus comentou, é uma dívida. E para que vocês entendam rapidamente como é que funciona essa dívida, imaginem que uma construtora vai fazer um prédio. Ela vai lá, constrói o prédio. Depois de construir o prédio, vai fazer a parte de venda, demora um tempo até ela conseguir vender todos os andares, todos os apartamentos. Certo? Só que a construtora, ela já quer aquele dinheiro de imediato. Ela já quer vender de vez aquele imóvel para poder investir na construção de outros imóveis, continuar seguindo na sua operação. Então, o que é que muitas vezes essas construtoras fazem, essas incorporadoras fazem? Pegam todos esses imóveis e empacotam em um CRI e vão lá e vendem no mercado. Então, os investidores compram esse CRI, essa dívida, sabendo que vão receber a prazo de forma parcelada, certo? Porque pode demorar o prazo que for, porque quem for comprar um imóvel muitas vezes pode financiar, certo? Então, vai receber a prazo esses pagamentos. Por isso, o investidor que está investindo, está comprando de vez aquela dívida, ele vai receber o valor da parcela mais uma correção dos juros. E, naturalmente, esses juros vão depender do risco. Como esse caso de multipropriedade, de loteamento que a gente está comentando, são operações que têm um risco maior, porque você vai ter milhares de investidores e que, naturalmente, podem, em algum momento, deixar de pagar. E é o caso que acontece, muitos deixam de pagar. Foi como o Matheus contou perfeitamente, o ponto é, até quando isso é controlável. Mas esse é o caso do HCTR. Só que não tem só HCTR no mercado que se é complementado. Tem outros, com certeza. E, até entrando em um ponto, tem o RPR, que é o fundo da URCA. Um fundo muito bem gerido, inclusive. Os caras, eles realmente têm uma expertise muito grande, são gestores experientes do mercado. Mas, se você olha para o fundo e vê as operações do fundo, são operações quase que... Agora que deu uma mudada nessa última emissão, mas eram operações 100% focadas em loteamentos. Tinha uma operação na Paraíba, tinha uma operação em São Paulo, no interior da Paraíba e tudo. Então, assim, são operações de loteamento. Essa mesma característica. Cris, pulverizados, raios. Então, eles investiam em loteamento 500, 700, 800 devedores. E a gente olhava a taxa média do fundo, tinha lá operações IPCA mais 10, IPCA mais 12, IPCA mais 15. Então, aquilo tem um nível de risco a mais. E a gente conversando com o gestor, ele fala, tem aqui um pouco de inadimplência. Tem operações que tem um pouco de inadimplência, é um fato, sempre vai acontecer. É só entender até o quanto vai ser saudável, até o quanto vai deixar o fluxo do CRI tranquilo. Porque dentro de um CRI existem diversas garantias, diversos colchões que a gente fala, se em algum mês não pagou bem, no segundo mês não pagou bem, a gente faz uma operação ali para continuar o fluxo normal e, no caso, entregar os dividendos e os resultados normais para os cotistas. Mas existe esse risco e, às vezes, você não está ciente, não está visualizando isso. Então, o fundo da URQ é um fundo bem transparente, inclusive. Um fundo que ele está ciente de todos esses riscos, mas ele transparece muito bem isso para os cotistas. Ele fala, Matheus, o fluxo aqui desse CRI está um pouquinho complicado, mas a gente está mantendo, está tudo certinho. Já outros fundos a gente tem um pouco de dificuldade de ter essa comunicação e transparência mesmo. Exatamente. Então, vai muito da comunicação de fundo para fundo e agora eu quero que você pegue papel e caneta para a gente fechar aqui e vocês anotarem exatamente o que vocês vão olhar na hora que vocês se depararem com o fundo. E até um ponto importante de mencionar aqui antes, porque tem esses fundos que a gente mencionou que é um fundo de... Tem o HC... Olha, um exemplo. Tem o HC-Terra que a gente comentou, o RPR que tem até um DEVA, que tem essas características de CRI proverizados high yield, ou seja, operações ali bem arriscadas, bem arrojadas, são fundos que têm um nível de risco bem alto. São operações ali que têm um devedor um pouco... operações mais complexas, mais difíceis, devedores mais complicados, vamos falar de maneira geral, mas existe um nível de risco ainda maior dentro do fundo imobiliário, que são os fundos de desenvolvimento. esses fundos de papel investem na dívida, só que o fundo de desenvolvimento vai lá e constrói isso. Não estou dizendo que é exatamente essa operação aqui, mas ele constrói, ele realiza essa construção, então ele entra num projeto de construir um prédio, ele entra em um projeto de construir uma multipropriedade, ele entra em um projeto de construir um loteamento. Então, quando a gente visualiza operações como essa, são operações que realmente têm um nível de risco extremamente elevado. Normalmente, como é que eles investem nesses projetos? Eles investem através da SPR, que é a Sociedade de Propósito Específico. Basicamente, é uma constituição de uma PJ, que a gente fala, de um CNPJ, de uma empresa, para fazer a construção daquele prédio, fazer a construção daquele imóvel, propriedade, alteamento, o que seja. Mas existe no mercado fundos como esse, fundos que têm um alto nível de risco. Quando você entra na construção, entra num projeto como esse, o risco é duas vezes maior, três vezes maior. Você entra numa dívida, pronto, tem garantia de ir por trás. Mas quando você entra na construção, não tem garantia por trás. Aí o negócio é complicado, fica complexo. Exatamente. E qual é o ponto? Não, é isso não. E aí tem até o Tigar 11, a gente tem, tem o Thor de 11 principalmente. Mas é só para a galera ficar atenta. Os fundos de papel raios têm essa característica de realmente serem arriscados, tem. Mas nunca se esqueçam. Porque se eu digo isso, por quê? O Thor de 11, recentemente, foi um fundo que ficou bem famoso. Glamorizado, famoso. Por quê? Porque estava na base 10. O fundo na base 10, que a gente significa. O fundo que está sendo o negócio era 10 reais. Então o pessoal fala, vai ao troco. Ah, pega ali 10 reais em vez, muito conhecido, muito assim, fazendo uma analogia, um paralelo, ao Maxienda, que é o MXRF11. Foi um fundo que ingresceu, foi um fundo ali que, hoje tem a maior base de cotistas, o maior número de cotistas em um fundo imobiliário só. E aí o Thor de, ele visualizou isso e falou, vamos colocar isso aqui de base 10 também, por 10 reais, né? Ou 9 reais, que seja. E aí com isso, vai aumentar a base de cotistas bem rápido, bem forte. só que as pessoas talvez não entendam sobre isso, que tem um nível de risco extremamente elevado. Então tem um Thor de da vida, tem um VSLH11, que é o Versalhes, que está em um pouco de desenvolvimento também, o Tigar 11. Então a galera tem que estar bem ciente sobre isso. Desenvolvimento é arriscado, é complexo, tá? Exatamente. Quais são os riscos desse desenvolvimento, né? Já aproveitando para entrar nesse ponto, quando você está fazendo desenvolvimento, você está construindo para vender futuramente. Só que o processo de construção, ele leva tempo, ele não é feito do dia para a noite, ele pode levar um, dois, três anos para se construir. E o cenário que o, no momento em que ele vai construir, é um, ele pode ser que seja outro no final da construção. Então, por exemplo, quem está desenvolvendo, o que começou a desenvolver em 2019? Pegou um cenário agora de pandemia, pegou um cenário que a gente foi para a taxa de juros de 2% e está voltando para dois dígitos, pegou um cenário onde os materiais de construção estão muito mais caros para se construir. Quando a gente está falando do desenvolvimento em si, o próprio desenvolvimento, independente do cenário, macroeconômico, já é arriscado, porque você tem questões jurídicas, ambientais, que você pode encontrar pelo caminho. Então, naturalmente, o desenvolvimento por si só já gera mais riscos. Isso. É o risco de obra, risco de desenvolvimento, risco de licitação, risco de problema ambiental, risco de problema na prefeitura, risco de capital não chegar, risco de... tem algumas coisas loucas, desabamento, tem risco de tudo. O desenvolvimento, a construção, ela é complexa, ela é complexa mesmo. Então, as pessoas têm que ter ciência sobre isso bastante. Exatamente. É por isso que, naturalmente, esses fundos acabam pagando mais. Porque quem está investindo no risco tem que ter realmente um prêmio maior para estar escolhendo. Porque se fosse para ter o mesmo retorno, não faria sentido você correr esse risco. Mas vamos agora fechar esse ponto aqui para vocês anotarem ponto a ponto dos fundos imobiliários que a gente está comentando, que são os queridinhos do mercado, mas que têm riscos. A gente quer agora dar a lupa para que você olhe toda vez que você for investir em um fundo imobiliário e não cometa os erros de não saber onde você está investindo. A gente falou, basicamente, aqui que os grandes que têm risco dos tipos são fundos de papel High Yield e os fundos de desenvolvimento. Mas antes, vamos puxar aqui os fundos de tijolo. Fundo de tijolo, basicamente, quando a gente vai analisar, o que a gente olha é um fundo que tem vários imóveis, é um fundo que tem vários inquilinos, é um fundo que está em várias regiões do país. Beleza, esse fundo naturalmente tem menos risco. Agora, se é um fundo que só tem um imóvel e um inquilino ou um fundo que só tem um imóvel e tem até alguns inquilinos, é um fundo mais arriscado porque você só tem um imóvel. Então, se aquele imóvel ficar vago, naturalmente, você vai diminuir sua renda e você vai ter um risco maior porque você só tem aquele único imóvel. Se tivesse outros imóveis, você diluiria esse risco. Então, para fundo de tijolo que são os fundos que tem imóveis, é mais simples você fazer essa análise. É basicamente você olhar o nível de diversificação que o fundo tem. A gente busca por fundos que tenham mais de um imóvel, mais de um inquilino e que estejam em várias regiões do país. Não necessariamente em várias, mas seria uma diversificação ainda maior. Quando a gente vai para os fundos de papel, tem alguns pontos que a gente tem que analisar. A começar, por isso que a gente já falou com vocês que essa questão dos CRIs serem high yield, o que seria um CRI high yield? É um CRI que realmente tem ali um indexador que tem uma taxa maior e que o devedor ele não tem essa qualidade de crédito. Então, quais são os pontos que você resumiria para o pessoal quando for analisar um fundo de papel? Quais são os bullet points que você traria para o pessoal olhar com calma? Perfeito. Primeiro ponto que tem que analisar primeiro, qual segmento aquele fundo está mais exposto? Ah, é um loteamento? É muita propriedade? Ah não, um segmento logístico? É um segmento talvez um residencial, dependendo. Então, primeiro ponto, você entender qual o segmento. Segundo, qual é a maioria dos devedores dele que você consegue identificar? Ah, são CRIs que a gente fala, devedores eu digo, são pulverizados, tem diversos devedores, as operações são pulverizados ou as operações são corporativas? Porque quando você tem um CRI corporativo ou uma operação corporativa é de uma empresa. Então, está relacionado uma empresa ali ou uma operação, vamos lá, a Petrobras, como eu falei, a BRF Foods, operações dessa magnitude. Então, primeiro ponto, você vai analisar segmentos. Segundo, dá uma olhada ali de maneira geral nos devedores, certo? E aí, você vai entrar para ver realmente as operações ou algumas coisas mais específicas. Quais são as taxas médias do fundo? A partir da taxa ali, você vai ter um indicativo maior. Você vai, aquela operação ali é IPCA mais 12. É porque na concepção do CRI, na estruturação do CRI, viram que tinha um risco maior. Seja pelo devedor, seja pela operação, seja por tudo. Então, veio as taxas médias do fundo. Segundo, veio o LTV, que é o Long to Value, para entender qual nível de garantia é o quanto está emprestando ali para aquele cara, para aquela operação, para aquele devedor, nós digamos. Segundo ponto, entender se aquela operação está com um fluxo bom. Alguns fundos, que principalmente os AIUs, eles comentam sobre isso, se o fluxo da operação está tranquilo ou não. E a gente vai dar uma olhada também se aquelas operações elas têm garantia. Então, você tem que visualizar quais são as garantias daquela operação. Então, dando uma olhadinha maior sobre isso, e principalmente entendendo quem é o gestor, quem está por trás daquela operação, confiando naquele gestor, aí, a gente já consegue balizar muito bem o nível de risco. então, é mais ou menos algo nesse sentido que você precisa dar uma olhadinha ali para estar construindo uma opinião, uma tese de investimento, mas uma opinião bem clara acerca daquele fundo. Certo? Exatamente. E o que a gente sempre fala para o investidor que está chegando agora no mercado de fundos imobiliários? Inicialmente, fique de fora dos fundos AIUs, ou tenha uma posição pequena, porque os fundos AIUs, naturalmente, mesmo que eles paguem mais, eles têm um risco muito maior. E a análise desse tipo de fundo, ela é mais difícil. Existem oportunidades hoje nos fundos que são High Grade, Middle Risk, que vão entregar para vocês excelentes retornos com risco muito menor e que você vai ter ali um gestor que vai te trazer relatórios de qualidade, que você vai conseguir entender perfeitamente todas as operações. Então, tenha uma carteira, principalmente, de fundos de tijolos que você consegue acompanhar e se você for entrar no pé dos fundos de papéis, priorizem aqueles fundos que tenham uma qualidade de crédito maior. Porque, pouco a pouco, à medida que você for adquirindo mais conhecimento e você for entendendo mais a fundo as operações, você pode caminhar para os fundos High Yield, que são esses exemplos que a gente trouxe aqui, HCTR, Tord, DEVA, o RPR, enfim. Perfeito? Então, turma, eu acho que esse aqui foi o nosso Você com Renda de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui seu like, comenta para a gente se você já investe em algum fundo hoje que seja High Yield, e que você não sabia que era High Yield e manda também ser o maior aprendizado que você teve nesse Você com Renda de hoje. Foi um prazer ter todos vocês aqui e não se esqueça de compartilhar com seus amigos, familiares, que também precisam receber a mensagem que a gente passou no vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu, turma, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.